Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos número trezentos e doze aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira culto de libertação às quinze horas. Nas terças-feiras o culto de ensinamento e doutrina às dezenove horas e trinta minutos. Nas quartas-feiras nove da manhã a consagração da União Feminina com um culto às onze e trinta e um outro culto às quatorze horas e trinta minutos. A consagração da União Feminina encerra às dezesseis e trinta. Quinta-feira culto da União Feminina da sede internacional às quinze horas e à noite também temos às dezenove e trinta um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde às quinze horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação. A partir das nove da manhã com encerramento às dezessete horas e ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite às dezenove e trinta um grande culto a cargo da juventude. No domingo nós temos também a escola bíblica dominical a partir das dezessete horas e trinta minutos. E à noite dezenove e trinta um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em dois de junho de dois mil e oito é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos. Além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração que fica na Avenida Farrapos número trezentos e doze no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br Para maiores informações entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp. Código de área cinquenta e um nove oito dois meia quatro um quatrocentos e cinquenta. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem realizado, pelas tuas grandes infinitas misericórdias para com a minha vida. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem me ensinado o caminho da misericórdia. O Senhor tem me ensinado, Senhor Deus, valorizar o quão preciosa tem sido para mim a tua misericórdia. A tua misericórdia que se renova a cada dia. Aleluia! As tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Me ajuda, Senhor Deus, a cada dia até o fim da minha vida nesta terra, reconhecer a tua misericórdia. Senhor, o Senhor não teria nenhuma razão para ter misericórdia em mim, porque eu sou imperfeito e o Senhor é perfeito. O Senhor nunca errou para comigo e não haveria nenhuma razão para eu errar para contigo. No entanto, Senhor, mesmo o Senhor nunca tendo errado para comigo e eu tendo errado tantas vezes para contigo, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia! Ajuda-me, portanto, Senhor, a entender este caminho de misericórdia. Ajuda-me também a cada dia em relação aos demais ter a minha misericórdia renovada. Que eu não trate os demais, Senhor, segundo a minha justiça, mas que no relacionamento interpessoal eu trate a cada um conforme as tuas misericórdias. Que as mesmas misericórdias que o Senhor teve para comigo, sejam as misericórdias que eu tenha para com os demais. Ajuda-me a corrigir, a exortar, a disciplinar, a ensinar com as tuas misericórdias. Aleluia! Glória a Deus! A tua palavra nos fala, Senhor, que o Senhor nos disciplina com o teu amor. A tua palavra nos fala que a tua disciplina, ela é uma disciplina, é uma prova que não vai além daquilo que podemos suportar. Ela é na medida exata. O Senhor pode nos disciplinar em verdade. Aleluia! O Senhor tem razão de nos disciplinar, porque as tuas misericórdias, elas conseguem dosar perfeitamente. Aleluia! De maneira que nós sempre podemos suportá-la e ao final as tuas disciplinas, dosadas com a tua misericórdia, produzem em nós um eterno peso de alegria e de glória. Ajuda-me, Senhor Deus, a ajudar as demais pessoas, quando o Senhor me dá poder para disciplinar. Ajuda-me a disciplinar conforme a tua misericórdia. Ajuda-me também, Senhor, a não disciplinar quando eu não tenha poder para isso. Ajuda-me, Senhor Deus, a ter o coração conforme o teu coração, a agir nos estreitos limites da competência que o Senhor me alcança. Ajuda-me, Senhor Deus, a agir, a trabalhar para ti, conforme os teus princípios, dentro dos limites que o Senhor tem estabelecido na tua palavra. Ajuda-me, Senhor Deus, a nunca, a nunca, Senhor, a nunca, a agir de uma forma que venha possibilitar ao diabo acusar-me diante de ti, enfrentar, Senhor, a acusação do diabo de que não tenho exercido a tua misericórdia. Pois a tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia para aqueles que usam de misericórdia. Ajuda-me, Senhor Deus, a cada dia ser humilde na tua presença, reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas misérias, reconhecer as minhas dificuldades e as minhas necessidades. Em nome de Jesus, ó Pai, age nas nossas vidas e trabalhe, Senhor, de uma maneira extraordinária, a fim de que possamos, Senhor Deus, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o teu plano ideal, que o teu projeto perfeito para as nossas vidas, nos ajude, Senhor, a permanecer, Deus, aleluia, em vitória, nos ajude, Senhor, Deus, a permanecer dentro daquilo que o Senhor tem estabelecido, ó, bendito seja o teu nome, glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor, glórias ao teu nome, sim, glórias ao teu nome, Deus, Deus, nesta jornada de oração, Senhor, ajuda-nos a alcançar de ti, Senhor, o bem que o Senhor tem para nós e graça para vencer o mal desse dia. A tua palavra diz, Senhor Deus, que basta a cada dia o seu próprio mal. Meu Deus, sabemos que este dia tem o mal dentro do teu plano, Senhor, dentro do teu projeto para conosco, temos que enfrentar o mal, teremos opções para optar pelo mal, teremos também, Senhor, diante de nós a oposição do mal, Deus, sabemos que o nosso adversário, que o nosso inimigo, ele procura lançar os dardos inflamados na nossa mente, pensamentos malignos, pensamentos de mal e não de bem, pensamentos de soberba e não de humildade, pensamentos de ira e não de paz, mas Deus ajuda-nos a enfrentar o mal desse dia, ajuda-nos, Senhor, Deus, a enfrentar toda a oposição lançada contra as nossas vidas, desde as portas do inferno. Ajuda-nos, Senhor, que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Esta é a promessa que o Senhor tem para a tua igreja, esta é a promessa que o Senhor tem para com o teu corpo. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a fazer parte do corpo, a estar trabalhando pelo corpo, a estar vivendo em função do corpo. Aleluia! Ajuda-nos, Senhor, Deus, que o nosso sucesso no dia de hoje seja em prol do corpo. Glória a Deus! Dá-nos sucesso, Senhor, hoje, dá-nos vitória contra o mal do dia em todas as áreas de nossa vida. Deus, hoje, o dia de hoje terá o seu mal na área financeira, o dia de hoje terá o seu mal na área econômica, o dia de hoje terá o seu mal na área emocional, o dia de hoje terá o seu mal na área espiritual, o dia de hoje terá o seu mal na área familiar. Enfrentaremos o mal do dia, Senhor. O dia de hoje terá o seu mal na área da saúde. Deus, sabemos que a cada dia o mal se manifesta no nosso próprio corpo, Senhor Deus, a cada dia células se descontrolam como células cancerígenas, mas o nosso corpo tem que destruí-las. A cada dia, Senhor, o nosso corpo entra em contato com bactérias que precisam ser destruídas, com vírus que precisam ser destruídos, com alimentos patogênicos que necessitam ser destruídos, Deus. O mal está aí a cada dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos blindados contra o mal. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos efetuado a misericórdia, para que também tenhamos misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a termos perdoado, para que também sejamos perdoados, para que também sejamos perdoados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos a blindagem, o antídoto contra o mal do dia. Ah, Senhor Deus, ajuda-nos a estarmos revestidos de humildade e obediência, para também termos autoridade, para destruirmos toda ação do mal. Sabemos, Senhor Deus, o Senhor diz na Tua Palavra que enfrentaremos serpentes e escorpiões a cada dia. Mas diz a Tua Palavra que quando nós temos a Tua autoridade, quando estamos sujeitos à Tua autoridade e assim obtemos sobre nós mesmos a Tua autoridade, diz a Tua Palavra que nada absolutamente nos fará dano algum. Aleluia, glória a Deus. Enfrentaremos o mal, Senhor, o mal que fará com que mil caiam de um lado, dez mil de outro, mas nós não seremos atingidos. A Tua Palavra nos fala, Senhor, a respeito do mal, da enfermidade. Aleluia, ajuda-nos, Senhor, que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Ajude-nos, Senhor, que nenhuma seta que voe nem de dia nem à noite nos atinja. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar o mal de hoje e vencê-lo e ajuda-nos também, Senhor, a alcançar o bem de hoje e obtê-lo. Deus, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti, em favor de todos meus irmãos, em favor de todas as minhas irmãs. Deus, ó Senhor, que todo o mal seja destruído hoje. A Tua Palavra diz, Senhor, que esta herança que o Senhor dá para os Teus servos, a herança de condenar em juízo toda a língua que se levantara contra nós. Deus, Deus, em nome de Jesus, que toda a ação judicial seja agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, seja propícia para com os meus irmãos, para com as minhas irmãs. Este irmão, Senhor, que está sofrendo uma ação judicial como réu. Tu sabes, Senhor Deus, Deus, Tu sabes, Tu conheces todas as coisas. Ajuda o Senhor, ajuda-o a não sofrer o dano, a não sofrer a injustiça. E mais do que ajudá-lo a não sofrer a injustiça, Senhor, que a Tua misericórdia venha sobre ele. Esse irmão, Senhor, que foi obrigado a entrar com uma ação judicial para obter um benefício, Senhor, que é dele, um benefício, Senhor, do qual foi alisado. Ah, Senhor, ajuda-o também, Senhor. O Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus de justiça. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, agora, por esses irmãos que estão sofrendo ações judiciais, ações penais, por fracassos, por erros que cometeram, Senhor, quem sabe na sua juventude. E depois de muitos anos, Deus, agora estão enfrentando as consequências. Deus, Deus, Tu tens, Tu tens o poder de efetuar a misericórdia. Ajuda esse irmão, Senhor, quem sabe esse irmão que tem agora a sua vida estruturada com a sua família, com a sua esposa. Deus, Tu tens uma maneira de agir, Senhor, de uma forma que essa mulher, que essas crianças não sofram, Senhor, as consequências daquele erro que esse irmão cometeu. Deus, ele merece, perante a lei dos homens, ele merece. Mas, Deus, Tu podes agir de uma forma, Tu podes agir de uma forma de misericórdia. Aleluia, glórias ao Teu nome. Olha, Senhor, para a misericórdia que esse irmão tem efetuado. Olha, Senhor, Deus, para as ofensas que ele tem perdoado e segundo a Tua misericórdia e segundo a misericórdia que esse irmão tem exercido durante a sua vida, ah, Deus, age, age na sua vida perdoando as suas dívidas, assim como ele tem perdoado aqueles que lhe devem. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, agora em favor de todos estes casais, Senhor Deus, este homem, esta mulher, Deus, que tem enfrentado problemas entre si devido ao temperamento, devido, Senhor, a formação que cada um teve. Ajuda, Senhor, este esposo a exercer misericórdia em relação à sua esposa. Ajuda-se a esposa a exercer misericórdia em relação ao seu marido. Ajuda cada um, Senhor Deus, a olhar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, não com olhar de justiça, não olhar de justiça, mas sim, Senhor, com olhar de misericórdia, entendendo a fraqueza um do outro, ajudando um ao outro. Aleluia! Ajudando a cada um, Senhor, vencer as suas dificuldades, ajudando o Senhor Deus a cada irmão, a cada irmã, a não permitir, Senhor, que as falhas no seu companheiro lhe tire um amor derramado pelo teu espírito no coração, desde o dia em que se casaram. Deus, age, Senhor, poderosamente nas vidas, nos lares. Age, Senhor, produzindo misericórdia. Deus, e que a misericórdia deste cônjuge não desperte no coração do cônjuge que é alcançado pela misericórdia, um sentimento de relaxamento, mas sim um profundo sentimento de gratidão, fazendo-o mudar as suas atitudes, fazendo-o mudar a sua vida. Deus, 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 a tua palavra diz, Senhor, que a tua misericórdia em relação ao ímpio lhe faz ser o mais duro de coração. Lhe faz, Senhor, cada dia em que recebe a tua misericórdia, fazer a sua soberba se engrandecer, até o ponto, diz a tua palavra, que este homem de dura serviço é ferido, sem que haja remédio, sem que haja cura. Deus, quantos casais, Senhor, quantos casais que um cônjuge que é vítima, ele vai exercendo a misericórdia e o cônjuge que recebe a misericórdia, ao invés de ter o seu coração internecido e grato, torna-se cada vez mais arrogante e duro. Deus, Deus, a tua palavra nos diz que de repente verá o juízo sem que haja lugar para cura. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ajudar essas pessoas, ajuda o ministério da igreja a ajudar os casais, ajudar as famílias, Senhor Deus, a que haja uma reconstrução de um relacionamento pautado no teu amor e na tua misericórdia. Deus, Deus, que haja, Senhor Deus, concomitantemente em cada família o princípio da misericórdia e o princípio da gratidão. Glórias ao teu nome, que nas nossas vidas de igual forma, Senhor, o exercício que o Senhor tem para conosco, exercendo a tua misericórdia, torne o nosso coração agradecido e não o nosso coração endurecido. Torne-nos, Senhor, Deus, gratos e não prevalecidos. Torne-nos, Senhor Deus, agradecidos pela tua misericórdia e não confiantes na nossa maldade. Deus, eu me lembro de um dos nossos irmãos que me contava, Senhor, que recebeu na sua juventude, recebeu na sua juventude a falsa impressão de que poderia errar a vontade, porque foi preso e nada lhe aconteceu. Depois, Senhor Deus, ao chegar na sua maioridade penal, foi preso, mas algumas vezes vinha a audiência e o juiz lhe soltava e nada lhe acontecia, até que chegou um dia, Senhor, que todos aqueles processos já estavam na fase de sentença e todas aquelas prisões agora começaram a cair uma por uma sobre ele e por muitos anos ele ficou preso. Deus, ele não soube valorizar a misericórdia da lei penal, quando ele era menor e caiu o Senhor e aquele ato de misericórdia legislativa lhe endureceu o coração, ao invés de lhe advertir que não deveria mais errar. Deus, quantas vezes isso acontece dentro de um casamento, quantas vezes isso acontece dentro de um lar, quantas vezes isso acontece no relacionamento entre pais e filhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a exercer sempre a misericórdia. Oh, aleluia, ajuda-nos também a ter maturidade para receber a tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender, a agradecer a ti. Ajuda-nos a ser gratos sempre a ti, Senhor, pela misericórdia que recebemos e agradecer a ti também pela oportunidade que temos de exercer misericórdia. Ajuda este irmão, esta irmã, Senhor, a entender a oportunidade, o privilégio que o Senhor nos concede quando temos diante de nós a possibilidade de executar o juízo ou exercer a misericórdia e optamos pela opção da misericórdia. Que privilégio, Senhor, que privilégio é este que o Senhor concede a nós, homens injustos, homens iníquos, homens pecadores. O Senhor nos concede o privilégio de poder exercer a misericórdia para termos, Senhor, também diante do Senhor o teu olhar propício para também exercer misericórdia sobre nossas vidas quando já não a merecíamos mais. Deus, 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 sabemos que nenhuma misericórdia é por mérito, mas a tua palavra diz, Senhor, que existe uma medida da nossa iniquidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos, ajuda-nos a ter esta medida dilatada diante da misericórdia que exercemos, diante da possibilidade que o Senhor nos dá, Senhor, de termos misericórdia daqueles que erram ao nosso redor, daqueles que falham ao nosso redor. Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-nos a exercer com sabedoria e graça a tua misericórdia. Ajuda-me a valorizar, a ser grato pela tua misericórdia. Ajuda-me, Senhor, a ser agradecido por aqueles que em direção a mim exercem a misericórdia. Deus, trabalha na minha vida, trabalha na vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs, Senhor, dando-lhe oportunidade. Aleluia, abrindo o seu coração e os seus olhos para o privilégio de ter a oportunidade de exercer amor e misericórdia. Meu Pai, derrama sobre nós esta graça, derrama sobre nós estas oportunidades, a fim, Senhor, de que também tenhamos sobre as nossas vidas a tua misericórdia renovada a cada manhã. Em nome de Jesus, agora, Senhor, eu peço a manifestação do teu reino, da vida de cada um dos irmãos, Senhor, em relação a todas as áreas de sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu me levanto agora contra toda a enfermidade. A tua palavra nos fala que o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que nos cura. Oh, glórias ao nome do Senhor. O Senhor levou, Jesus amado, sobre si, as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, pelo valor das tuas feridas, pelo valor do teu maravilhoso sangue, Jesus. Faz o milagre agora, Senhor, e cura, e cura, Senhor, esta irmã, cura este irmão, cura, Senhor, o pai, cura a mãe, cura o filho, cura a filha, cura o neto, a neto, o avô, a avó, a noro, o genro, cura, Senhor, este amigo, esta amiga, deste irmão, que está agora aclamando a ti, Senhor Deus, está pedindo ajuda, ajuda de cura, Deus, o Senhor tem prazer em curar, o Senhor tem prazer em curar os enfermos, a tua palavra nos diz, Jesus, que Deus te ungiu com o Espírito Santo e poder, e isto lhe fazia andar por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor Deus era contigo, meu querido Jesus. Assim escreveu, assim escreveu Lucas em Atos 10, 38, registrando o Senhor Deus, estas palavras tão extraordinárias, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que mediante a tua unção, que mediante a tua graça, haja cura, Senhor, agora, eu curo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu curo agora, em nome de Jesus, agora eu curo essas pessoas, eu ministro o curo agora sobre essas pessoas, eu ministro agora milagres, Senhor, assim como o Senhor tem feito milagres na minha vida, eu te peço, Senhor, opera milagres na vida deste irmão, desta irmã, ou glórias ao teu nome, agora, Senhor, eu clamo a ti em favor de todos os irmãos que estão passando por necessidades financeiras, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é Jeová, Jiré, o Senhor provê todas as coisas, o Senhor é Deus da provisão, o Senhor é Deus da provisão, o Senhor é Deus Deus da provisão, o Senhor é Deus que provê, aleluia, o Senhor é o Deus que trouxe o maná para o povo do deserto, o Senhor é Deus que trouxe codornizes, o Senhor é Deus que multiplicou pão e peixe para a multidão faminta, o Senhor é Deus que transformou água em vinho, o Senhor é Deus que fez sair da boca do peixe a moeda suficiente para pagarem os impostos, o Senhor é Deus poderoso que proveu para Paulo pouso e comida quando estava na ilha de Malta, aqui mesmo, neste continente europeu onde estamos, Deus em nome de Jesus Cristo, o Senhor é Deus de provisão, provê Senhor, o Senhor é Deus da igreja de Filipos, quando Paulo escreve para eles diz o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma de vossas necessidades, está escrito na tua palavra lá no capítulo 4 e verso 19, Deus ajuda este irmão a exercer, a exercer a graça da assistência aos santos, como a igreja da Macedônia, em especial a igreja de Filipos fazia, Senhor, quando Paulo escreve para ela, diz que vós, ó filipenses, ó fosse os únicos a ajudar-me no início do evangelho quando parti da Macedônia, ah Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda este irmão, esta irmã a ser fiel nas suas ofertas nos dízimos, a fim de que tenha sobre a sua vida esta promessa extraordinária, aleluia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama sobre este irmão, sobre esta irmã, agora Deus, a provisão que ele necessita, eu te peço, Pai, que a tua vitória venha sobre a vida deste irmão, sobre si, sobre a sua família, como veio sobre o carcereiro de Filipos, quando Paulo lhe profetizou, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, Deus tem misericórdia sobre a casa, sobre a família deste irmão, sobre esta irmã, ó Jesus precioso, Jesus precioso, eu quero te glorificar, Senhor, eu quero te agradecer, porque hoje a tua misericórdia, eu sinto ela de uma forma tão tremenda, Senhor, sobre a minha vida, sobre os irmãos que estão participando deste grupo, eu sinto a tua misericórdia vindo sobre os nossos familiares, a tua misericórdia vindo sobre a tua igreja, ó uma profusão de graça, de bênção, de vitória, adivindas todas da tua misericórdia, é no nome de Jesus, Pai, que eu peço muita bênção, muita vitória, muita alegria no coração de cada crente, de cada um dos irmãos que estiverem comigo nesta jornada de oração, em nome de Jesus, amém e amém.